Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Theo Raul Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar o Hang-Wang eu começo aqui fazendo um triângulo, né? triângulo aqui mais ou menos, de lado eu já vou dividir esse triângulo aqui no meio aqui eu já vou fazer o olho os dois olhos, redondinho, né? iguais aqui no dividimento eu já vou fazer a boca aqui eu vou fazer as bordas da boca por dentro aqui eu faço o dividimento, né? pra fazer a garganta ali, né? onde fica os dentes que tem lá atrás aqui eu faço um braço descendo aqui pra baixo aqui eu já pego a parte do corpo, ó aqui eu faço alguns pelos, né? aqui eu vou fazer o outro braço aqui o corpo e aqui eu vou fazer os dedos dele aqui, ó aqui eu detalhe um pouco os olhos aqui eu faço aqueles dentes, né? ele tem um monte de dentes na boca aqui aqueles dentes pontudos, né? um monte de dentes irregular agora eu apago com o hipotipos, começa a colorir com o marcador o marcador, o marcador preto da Ale Plume as áreas mais escuras em seguida eu já começo a colorir com o lápis preto os pelos, né? as partes mais escuras do pelo juntando ali com o marcador agora eu já utilizo o lápis azul real lembrando que todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição, pessoal pra vocês acompanhar se quiser olhar aqui na descrição e eu também tenho um curso completo de desenhos realistas eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem bom, aqui eu vou fazendo alguns pelos, né? um formato de pelo alguns tracinho, né? volto com o preto, né? essas partes onde eu vejo que tem os pelos mais escuros agora eu vou colorir a cabeça, né? ainda com azul real em seguida eu uso o azul agora eu já utilizo o azul turquesa nas partes mais escuras vou fazer alguns pelos mais escuros e o branco fazer alguns pelos mais claros volto novamente com o preto, né? circulando aí a parte da boca fazendo as bordas, né? da boca ali tô fazendo esse desenho a pedido dos inscritos aí do canal, né? tenho bastante inscritos pedindo esse desenho não tô trazendo aí aqui eu vou colorir com o azul real só que aqui eu já faço uma pintura mais de leve, né? alguns pelinhos, ó puxando alguns traços pra fazer alguns pelos e eu faço uma pintura mais de leve que é a hora que tem mais luz em seguida eu uso o azul, né? que é uma cor mais fraca mais suave sempre fazendo esse formato de pelo, né? puxar alguns tracinhos tipo um cabelo os traços curto como o pelo dele é curto, né? então eu puxo os traços curto depois eu volto com o azul real em seguida pra fazer uns pelos mais escuros eu uso o azul turquesa aí eu vou colorir o olho com o preto, né? deixando só o pontinho de luz ali no meio pra fazer a luz do olho em seguida eu uso o marrom ali pra fazer as partes mais escuras ali dos lábios, né? da boca ali e ali ao redor dos olhos agora eu já uso o vermelho escuro nas partes mais escuras ali do lábio e agora eu já uso o vermelho no espaço mais claro e vou colorir todo o lábio, né? com o vermelho passo em volta do olho também volto com o azul turquesa agora eu vou fazer aí dentro da boca com o preto ali principalmente no lado de cima, né? o lado superior que eu faço com o preto escureço bem com o preto vou pintando a parte de dentro da boca, né? deixando os dentes, né? em braço por enquanto seguida eu uso o marrom seguida eu uso o marrom e uso também o cinza quente nos dentes, né? aqui o branco também na parte de baixo eu já vou colorir com o marrom só com o marrom por enquanto, né? vou ajustar ali os detalhes com o preto, né? em volta dos dentes volto novamente com o marrom agora eu vou colorir essa parte de baixo da boca aí, né? a parte inferior com o vermelho eu já passei o marrom agora eu passo o vermelho pra ficar mais escuro do que os lábios, né? e eu passo o vermelho escuro também, né? pra dar uma coloração mais escura vou ajustando com o marrom e agora na parte aí dos dentes eu uso o estilete, né? pra destacar mais os dentes então é isso aí, pessoal espero que tenha ajudado se gostou do vídeo deixe seu comentário deixe sua curtida se não for inscrito se inscreva no canal pra acompanhar novos vídeos e não se esqueça eu tenho um curso completo de desenho realista se você quiser fazer meu curso eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma